Olá pessoal, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, porque sempre tem novidades. Hoje trago para vocês carne assada na panela, é uma delícia. Então vamos lá? Para a nossa carne de panela, eu estou usando 2 kg de assém em pedaços, uma cabeça de alho, agora vamos para o preparo. Coloquei a panela no fogão, liguei o fogo, agora vou colocar o alho na panela, vou colocar 2 colheres de espopa rasa de sal. 2, por que estou usando 2 colheres de espopa rasa de sal? Porque para cada quilo é uma colher de espopa de sal rasa. Então, como são 2 kg, 2 colheres. Colocar um pouquinho de óleo, para alhar agora o alho e já misturando. Para que a carne dê uma leve fritada com alho e sal, já para pegar o tempero. Pegar um barco, um pouco melhor, um pouco mais prático e já virando a carne e está fritando. É importante que vocês façam isso para pegar bem o tempero e a carne já começa a fritar. Agora, eu vou tampar a panela, para que ela solte só a água e comece a cozinhar. Em outro buraco do fogão, eu peguei um canecão com água e vou deixar bem quente, praticamente fervida. Para ir gotejando aos pouquinhos na carne quando precisar. Vou deixar um pouco aqui e volto em seguida para mostrar para vocês. Voltando aqui, pessoal, vamos ver nossa carne. Vocês veem, ó. Começou a cozinhar. E ela solta a sua própria água e vai cozinhando. É importante que vocês mexam e passem as carnes que estão menos cozidas para baixo. Assim. Para cozinhar por igual. Agora, tampar de novo e aguardar. Em seguida, eu mostro para vocês. Bom, pessoal, voltando aqui para a nossa carne, vocês veem, já começou a assar e a água está secando. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o canecão de água e começar a colocar um pouquinho aqui para não secar. Para que ela vá assando e não queime. Mas eu vou pegar a que está aí embaixo e passar para cima. O que é importante, pessoal, é que ela já começa a assar por igual. Então, agora eu não vou nem tampar mais. Vou ficar... Vou deixar que ela comece a assar por igual. Mas sempre cortejando a água quente. Como eu falei, para que não queime. Olha, a nossa carne está praticamente pronta. Vou ver aqui. Olha, está bem molinha. Vocês veem que não secou no fundo. Vê o caldinho ainda no fundo? E agora, para incrementar mais a nossa carne, o que eu vou fazer? Eu piquei aqui uma cebola grande. Se vocês não tiverem uma cebola grande, pode colocar duas. E vou colocar lá na carne. Coloquei, pessoal. Agora, eu vou colocar salsinha. Estou usando salsinha seca. Mas se vocês tiverem também salsinha fresca, pode usar. É a mesma coisa. Agora, vou misturar. Pegar a carne aqui de baixo e passar para cima. Agora, esperar que cozinhe um pouco a cebola e estará pronto. Vamos ver nossa carne. Olha. Já está pronta. Bem molinha. Suculenta e assada. Agora, vou pegar um pedaço e colocar em um prato. Cortar e mostrar para vocês. Vou pegar aqui, pessoal. Colocar no prato. Vou cortar em um pedaço. Experimentar. Uma delícia, pessoal. Sensacional. Muito bom mesmo. Vou cortar fininho e mostrar para vocês com mais detalhe. Olha que maravilha, pessoal. É uma delícia. Vocês viram que eu peguei só um pedaço. O restante está aqui na panela. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Toque o sino. Compartilhe. Vê minhas músicas, porque sou compositor. Obrigado. E até lá. Tchau, tchau.